O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal tome o depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro em 30 dias, no inquérito que apura se ele interferiu politicamente na PF. O presidente pode marcar data e local. Ontem, a Advocacia-Geral da União passou a defender o depoimento presencial, em vez de esclarecimentos por escrito. O ministro Moraes também decidiu arquivar o recurso anterior da AGU que questionava o depoimento presencial.